Para eu ir para a França foi uma coisa meio curiosa. Eu estudava na Aliança Francesa, da Rua General Jardim, centro de São Paulo, desde 1963. E em 65, eu acho, eles decidiram introduzir um exame escalonado em 3 anos, que seria Nancy. Eu terminei Nancy 3, quando eu estava completando os 8 anos, em primeiro lugar no Brasil, uma menção très bien. E isso dava, na época, direito a uma bolsa na França. Era a primeira vez que uma pessoa terminava com essa nota sem estar formado na universidade. E quando fui para a França, eles expandiram minha bolsa, porque como eu não tinha mestrado, ia fazer mestrado, acabaram expandindo minha bolsa, que durou 3 anos e meio, o último semestre sendo pago pela CAPES. Então, você sair de uma ditadura militar, retrógrada, como a brasileira, ir para a França e conviver com toda uma variedade de coisas, na política e nas formas de vida e na discussão filosófica, filosofia francesa, na época era provavelmente a melhor do mundo. Eu tive a chance de assistir aulas com pensadores de primeiríssima, como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes, eventualmente. A França tem algo que foi um grande modelo, que foi, na Terceira República, a partir mais ou menos de 1875, uma preocupação muito grande com a educação como um fundamento da sociedade. Outro ponto sério é que a França, como vários outros países, dá uma importância muito forte à cultura. E a cultura é a educação na bagunça, vamos dizer, a cultura é a educação solta. Quer dizer, o francês aprende como ele deve escrever um texto, começo, meio e fim. O simples fato de você ter acesso a livros, que às vezes não havia no Brasil, era muito bom, de outros autores, não necessariamente franceses. Mas ainda há uma coisa que é muito importante de você viver fora, que é o acesso ao ambiente cultural. Que mesmo que você leia os jornais, que você veja reproduções de primeiríssima qualidade de obras de arte, etc., existe um ambiente cultural que é uma coisa forte. E a França, especialmente Paris, é um dos lugares que mais força tem nesse ambiente cultural. Quando a gente pensa só em termos de educação ou em termos de instituição, a gente esquece que você viver num ambiente que te proporciona tudo isso é muito enriquecedor.